Eu vou deixar vocês aqui mais um vídeo Pra falar aí sobre um assunto que vocês estão me pedindo bastante aí Que é como faz pra jogar no Mulegem de Coreia, certo? Então você vai precisar de VPN, uma conta verificada coreana Eu deixei um post no meu blog ThiagoDaru.com.br Tem um post em inglês aqui e tem esse em português que eu fiz aí pra vocês Vou deixar o link direto pro post na descrição do vídeo Então, cliquem lá e acessem pra tirar um pouquinho das dúvidas de vocês, certo? Então, beleza Vou mostrar aqui o software de VPN Porque pra iniciar o jogo você precisa ter o software de VPN, correto? Então, vamos lá Aqui, o que você faz, galera? Você vai no Line Speed Ok? No Line Speed você já selecionou a melhor velocidade possível de rede, ok? Aí, você tem que ficar atento no seguinte Região Bom, a primeira conexão aqui vai ser uma conexão coreana, ok? Então, Line Speed, Coreia Então, dá uns dois cliques aí pra você pegar sempre do maior pro menor, ok? Então, selecionou o Line Speed e dá uma olhada no tempo que essa conexão tá disponível No caso, essa aqui tá 19 dias Tem 37 sessões, né? São pessoas conectadas O ping dela é esse aqui Esse você clica duas vezes Dá um OK Aguarda um pouquinho Ele vai conectar Conectou Você já tá numa rede coreana, beleza? Aí, beleza? Tá numa rede coreana Tudo que você fizer agora Já tá com uma VPN coreana, ok? Por exemplo, quando ele tá no YouTube aqui, ó Já tá no YouTube KR Que é o YouTube da Coreia, certo? Então, é isso aí Você vai precisar de VPN pra conectar no jogo Conta verificada coreana E os maiores detalhes eu deixei lá no meu blog, beleza? Então, por favor, deixe um like favorito Compartilhe Se inscreva no canal que não é inscrito E é nóis Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau Tchau